Então temos uma amostra de gás perfeito cujo volume é 41 litros, número de mols 5 mols, pressão 3 atmosferas e desejamos determinar a temperatura do gás. R igual a 8,2 vezes 10⁻² atmosfera vezes litro por mol Kelvin. A equação de Clapeyron diz que o produto de PV é igual a NRT. 3 atmosferas vezes 41 litros deve ser igual a 5 mols vezes 8,2 vezes 10⁻² atmosfera vezes litro por mol Kelvin vezes a temperatura. Simplifiquemos as unidades comuns, atmosfera e atmosfera, litro, litro, mol, mol. A resposta será a temperatura em Kelvin. Muito bem, vamos isolar tal temperatura. Então temos o produto 3 vezes 41 dividido pelo produto 5 vezes 8,2 vezes 10⁻². Ora, simplifiquemos as operações. 41 dividido por 8,2 é igual a 5. Então temos que a temperatura será 3 vezes 5 dividido por 5 vezes 10⁻². Simplifiquemos 5 e 5. Então a temperatura será 3 sobre 10⁻², ou 3 vezes 10⁻², ou 300 Kelvin. No entanto, a questão exige que a resposta seja dada em graus Celsius. Em graus Celsius, nós temos que lembrar que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius acrescida em 273. Logo, se a temperatura em Kelvin é 300, qual será a temperatura em Celsius? Ora, se a temperatura em Celsius será 300 menos 273, que equivale a 27 graus Celsius. wielos Celsius. 4 e 4. 13 22 22 22 2 ... E aí E aí E aí Obrigado.